E aí galera, beleza? Vamos pra mais uma partidinha aqui de Dead by Daylight, tá com os mesmos amigos do último vídeo. Pai, esse mapa aqui é maior que o último vídeo, hein? Isso aqui não é muito bom pra mim não. Hum, olha que vacilo! Olha que vacilo! Começando o vídeo... Hum, vamos naquele último ali, ó. Hum, vazio. Aqui também tá vazio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cara, tem o pessoal mais profissional... Opa, vocês viram o ser humano ali, né? O pessoal mais profissional... Não estaria aqui, né? Não. Deixa eu ir atrás da pessoa que tava por... Olha ele. Hum, Claudete. 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 Eles sabem os setores do mapa, né? Gerador tal, gerador tal, gerador tal. Eu não manjo nada disso. Então, peço muito perdão pelas nubadas de vocês. Uma coisa que eu tô pensando em fazer mais pra frente... Opa, tem um gerador ali. Boa! Alguém caiu já? É... Porque eu acho que ele foi o que eu achei primeiro no último jogo também. Eu tô sabotando os rookers, não sei como. Mas só calhou que ele foi o primeiro que apareceu. Eles já terminaram o gerador, é isso? Aqui tem o gerador aqui, o Léo. Tem alguém que conseguir me salvar antes da metade da vida. Calma, calma. Hum, isso aqui nem tá ligado. Eu agradeço. Vim pra cá igual um tonto. Opa! Alguém apareceu ali no segundo? Léo, só me tira do gancho... Apareceu. ...se ele não estiver por perto, tá? Ué, não consigo... Ah, agora... Ah, que arrombado. Esse Arthur. Olha só. Vai, Juliano, seu otário. Toma! Achou errado, otário. Ah, ele pegou. Isso! Mission failed. Vou pegar o próximo. Aí ele veio de cara no... Não, mano. Eu tenho o céu. Tô no meio de um gerador aqui. Coitado do Arthur, ó. O Arthur, ele é sempre que vai ganchado... Ah, não. Na última, quem eu peguei primeiro foi o Arthur, não foi o Thales, não. Ele sempre vem ganchado perto do... Perto dessa... Esqueci o nome desse negócio aqui. Do basement. Mas agora a gente já tá melhor do que o Arthur. Vamos lá pra aquele lado. Nossa, que sorte! Ele tá aqui. Esse jogo tem o Jason? Ah, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Quem que é esse aqui? Vem cá, amigão. Esse jogo tem o quê? O Jason? Hum, eu acho que ele não sabia que ele podia derrubar o... Tem, da hora. A madeirinha. Todos esses meus amigos estão começando a jogar também, então... Mas ele tá rápido, hein. Peguei. Desconfiei que possuí ele, tá? Ai, não, não. Foi nesse momento que ele sabia. Ele se f***. Que burro! Eu entrei na porta, mano, na frente dele. Achei que era logo pra derrubar ele. Valeu! Tá, vamos parar aqui perto. Ah, tiraram... Nossa, tiraram o Thales do gancho e já curaram... E ele já se curou. Tá aqui, tá aqui. Entrou na casa. Mano, tá aqui. Certeza. Deve estar no do lado. Não. Não tem mais nenhum armário aqui. Aqui do lado, ninguém. Alguém caiu aí? Alguém morreu? Alguém me expulou. Alguém me expulou. Ah, mentira que ele tinha me visto, velho. Vai te f***, Julian. Cadê? Ele tá ali no... Que lugar? Alguém? Tá, ele tá por aqui. Tá agachado por aqui. Alguém salva o Gui aí. Não, ele não entraria no armário. Você tá salvo, Thales? e acho que eu dei um perdido. Não, tá aqui. Tá, tiraram o cara de lá, mas... Onde que era aquele gerador que eu tava lá? Mas o Thales tava por aqui. Era aqui, não era. Mano, mas que merda. Fui dobrado. Não. Acho que era esse aqui. Era esse aqui. Bom, esse gerador aqui, não começaram ainda. Hum, errei de novo. Cara, essa motosserra aqui não é pra mim, não. Ah, tem um aqui na casa, mano. Vamos. Boa. Fiz mais um. Fiz mais um. Fiz mais um também. Nossa, tô fazendo outro aqui. Cadê? Tinha um por aqui, ó. Mas tá devagar. É na casa que tem os ganchos. Aí, é isso mesmo. Cara, só faltam dois geradores, velho. Não vai dar! Não! Não! Ih, eu não levei ninguém até agora. Vamos pra esse aqui. Hum, faz a curva, faz a curva. Boa! Thales, peguei um. Pegou alguém? Não pegou. Mano, eu fiquei no gerador, ele não me viu. Acabei. Pra mim levar pelo menos... Nossa, só falta um gerador, é o Thales. Tá mais um. Tem mais um, eu tô aqui nele. Aonde que é? Ah. Tá do outro lado do mapa. Eu não sei mais referência. Surpresa, motherfucker! Boa! Vai te fuder, Juliano. Eu apertei pra acabar a cabra na tua cara. Acabou, gerador? Não, tem mais um. Tô fazendo. Acabou de você, Gui. Não, sou eu, sou eu. Eu tô vindo pra salvar o Thales. Não! Ele quer me levar pro sapão, filha da puta! Ah, vacilei. Não! É lá embaixo isso aí, Thales? Não, relaxa. Vai dar ruim. Vai dar pro sapão. Eu tô perto, eu tô perto, eu tô perto. Só se ele não tava tentando fugir. Aí deu bom. Boa! Eu acho que ele não tava tentando fugir. Tá aqui comigo. Por isso que deu bom. Não sei. Galera, aonde eu morri, tem um gerador quase feito. Não, eu fiz isso aí já. Opa! Ah, já fiz isso aí? Ah, não. Eu fiz onde você tá na casa. Ah, tá. Então, já foi feito. Tá por aqui. Estourou lá. É você aí embaixo, Guilherme? É, eu tô salvando ele aqui. Tá, eu tava indo aí. Cara, tem um cara por ali, ele vai salvar o Thales. Ali, ó. Salvou. Mano, sei onde que é. Puta merda, ele me viu. Vou ter que pegar. Não viu? Nossa, que cego. Ele tá indo aí! Guilherme, corre! Ele tá na casa! Ah, ele passou reto. Ele tá aí, ele tá aí. Ele viu alguém. Tá, acertei. No Gui. Vou precisar pegar o Thales. Ele vai me pegar. Já era, galerinha. Vai embora. Eu vou morrer, galera. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora sem mim. Pra onde vai? Cara, tem que achar os portão aí. Aqui, ó. Eu tô aqui pro Léo. Ele já achou. Tem, tem um gancho aqui. Agora eu vou precisar correr pros dois. É o Thales, acho. Eu morri já. Tá. Eu vou salvar você. Não vai não. Eu morri já. Pode ir embora. O Gui, o Gui. Pera aí que ele tá aqui. Aí, Léo! Corre! Corre, Léo! Não! 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 Cudeu. Eu vou morrer, hein? Não! Guilherme, corre aqui, eu abri, eu abri, eu abri, eu abri, eu abri, corre, eu abri, corre. Ah, eu fui embora, mano. Ai, eu fui machucado. Não, vai me pegar aqui. Filha da mãe. Ai, socorro. Corre, quem tá no chão? Já era. Ai, mano, não creio. Cara, o Arthur fugiu. Que merda. Você tinha que andar pra saída, Léo. Ah, não dava, ah, não sabia, mano. Vai, anda, vai andando pra saída. Ah, mas eu tô quase me recuperando. Vai andando pra saída, caralho. Vai ficar aqui. Vai andando. Ah, ele vai te pegar. Cara, o Léo? É. Ah, Léo. Quase, hein. Quase. Eu pensei que dava pra mim muito pegar. Tá, eu preciso colocar ele num gancho aqui perto. Não, ele vai sair. Você aumenta a barrinha de recuperar. Cara, o gancho mais perto que tem. Mas não tem o que fazer. Tá longe, velho. Calma. Não vai dar tempo. Ele vai sair. Não consigo sair daqui agora. Não, boa. Não, mano, já era. Agora já deu. Agora é só tudo certo não conseguir escapar. Léo, você vai ter que usar um negócio. O R1. Tentar escapar. Pô, o Arthur já vazou. Que merda. É a única chance. É, velho. Ah, vamos matar aqui. Boa. O Arthur fugiu. É, galerinho. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse aqui foi um pouco mais animado que o último, né? Infelizmente não deu pra levar todo mundo. Mas é isso. A gente tá aprendendo aos poucos. Muito obrigado pra quem acompanhou. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.